E aí galera, tudo bom? Tudo bem? Tudo certinho? E aí, uma pergunta Algum de vocês disse o software? É? É um balde sofredor, né? Fala a verdade Gente! 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 Vamos lá, pô! Gente, alguém desenvolveu o software nessa porra? Vem aqui, pô! Beleza! Vamos lá! Bom, tudo bom, gente? Meu nome é Juan Eu vou falar um pouquinho Eu vou berrar um pouquinho, né? Porque não é todo dia que a gente pode berrar pra um monte de gente, né? Então vou aproveitar a oportunidade Se vocês me derem essa liberdade Pra eu Descontrair um pouquinho, né? Tudo bem? Pode ser? Então vamos lá Vamos falar um pouquinho Bom, vocês realmente desenvolvem o software De forma profissional? Quem desenvolve o software de forma profissional? Legal! Beleza! Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Quem já ouviu falar sobre metodologias ágeis? Beleza! Beleza! Tudo que eu vou falar vocês já ouviram Então, pra que vocês viram aqui, pô? Pô, caramba! A ideia era Que ninguém soubesse Agora já ouviu falar um monte de coisa que vocês já sabem Então, a ideia é a seguinte Deixa eu falar um pouquinho de mim Tem alguns anos Que eu desenvolvo software Então, já faz bastante tempo que a gente sofre Trabalhei em várias áreas Nesse desenvolvimento de software Deixa eu ver se funciona isso aqui E alguns Assim Comecei muito cedo Através desse desenvolvimento de software Uns 14, 15 anos Então, fui meio autodidata E fui tendo algumas empresas Tinha um produtor de internet Tinha uma empresa de software Tinha uma série de coisas E num momento Uma coisa aconteceu Que foi bem esquisita Bem rara E eu acabei quebrando Peguei um livro Não sei se vocês leram já Pai Rico, Pai Pobre Sim? E um livro bem interessante Ele fala sobre ativos Não sei o que E aí me coloquei uma meta bem esquisita Você Tem que estar meio louco Pra você fazer o que eu fiz Mas era a ideia de Abrir uma empresa A cada 3 meses E eu fiz isso Durante 18 meses Então Em 18 meses Descobri Basicamente Como quebrar De forma bem legal Bem machucado Me machuquei pra caramba Tinha um call center Logicamente A minha empresa de software Que foi a primeira empresa Que eu tive Call center Factory Um monte de besteira Lancei uma revista Alguém ouviu falar Da Object Magazine? Object Magazine Alguém? Então Por isso que eu fali Você percebe? Então Ninguém ouviu falar Em 2001 2002 E bom E foi muito legal Só que o que aconteceu? Estava cheio de dívida No mercado Os negócios Não estavam funcionando E eu fiz o que? O que eu tenho pra vender? Sempre fiz software Pra minhas empresas Certo? Então eu falo assim Vou vender meu talento Vou vender meu tempo Aí o que que aconteceu? 2001 Mais ou menos com 30 anos Fui pro mercado Assim Tinha Na minha vida toda Eu acho que fiquei Um ou dois anos Empregado Com 18 19 anos Depois toda a minha vida Foi empreendedor Fui pro mercado E aí o que que aconteceu? Virei gerente de desenvolvimento Arquiteto Sei lá Aquelas porra todas Sabe? E aí o que aconteceu? Em seis meses Basicamente fui mandado Três vezes embora Sim Alguma coisa Não tava funcionando bem Alguma coisa Tava errada Né? Aí Aí minha mulher Falou assim Minha mulher Tinha uns dois filhos Tinha uns dois filhos Né? Aí minha mulher Falou assim Então, mas qual? Você acha que O mundo inteiro Tá errado E você tá certo? Falei É isso mesmo É isso mesmo Falei assim Pô, você me entendeu Falei assim Não, não Você não entendeu O tom de ironia meu Né? Né? Falando isso daí Falei assim E aí naquela época Estava lendo um livro Que se chama O Oitavo Hábito Quem já leu O Oitavo Hábito? Ninguém leu O Oitavo Hábito? Um livro muito legal Do Stephen Covey Que fala um pouco Do problema Que a gente tá vivendo Hoje na indústria Desenvolvimento de software Ou em qualquer indústria Que envolva Conhecimento Sim? Qualquer indústria Que envolva Desenvolvimento De coisas Que envolvem Pensar Criar Nós estamos vivendo O problema De que Há 100 anos Se estão gerenciando Pessoas como máquinas Sim? Então Temos esse problema E aí nesse livro Eu falo uma coisa interessante Tinha uma frase Que falava assim Se você achar Que o problema Tá fora Esse pensamento É o problema Beleza? Foi um chute Né? Foi um chute na cara Foi um Um tapa na cara Pra mim E aí comecei a olhar Pra dentro E falei assim Peraí Deixa ver Por que o pessoal Me mandou Em seis meses Consegui que me mandassem Três vezes embora Fazendo essa reflexão Entendi Por que por exemplo Gente foi queimada Na fogueira Certo? Existe um problema Muito sério Em termos de paradigmas Se você achar Que o mundo É plano E vem alguém Que te fala Que é redondo Sim? Uma coisa Começa a surgir Que são emoções Muito fortes Não, plano Não, redondo Plano, redondo E na área de TI A gente tinha esse problema Sim? Quantos de vocês Fizeram engenharia E software Ciência da computação Legal, bacana Alguém acha Que essa porra funciona? Funciona? Do jeito que tá lá Documentadinho Bonitinho Alguém acha Que funciona Esse troço Ou não? Na prática Estou falando Ou seja Por que que será Que existe uma coisa Que a gente estuda Mas que não se aplica Na prática O mundo está errado O que que está acontecendo? Certo? Aí eu descobri O tal do paradigma Certo? E aí então O que que aconteceu? Nesse momento Eu decidi Que não ia mais Trabalhar pra nenhuma Empresa como funcionário Porque Eu estava criando problemas Eu como funcionário Eu estava sendo Contratado Pra me adequar A um sistema Do jeito que ele Foi projetado Só que o problema Era assim Olha Entra nessa máquina Pra você entregar software Certo? Aí eu falava Ótimo Primeira coisa que eu fazia Era Vamos colocar café da manhã Pro times Primeira coisa Eu preciso de gente motivada Gente envolvida Gente comprometida Então Vou fazer coisas pra Mejear com os times Certo? Café da manhã Primeiro Nossa Coloquei café da manhã Na última empresa Quase que me tiram Quase que me tiram Com polícia Não Me tiraram Com polícia Dessa empresa Então Por que? Porque eu precisava Entregar produtos Certo? Pra entregar produtos O que que eu tenho? Que ter? Gente que sabe Entregar produtos Certo? Então O problema não é técnico O problema é de Gente Se desenvolver software Tem muito menos A ver com questões técnicas Isso é importante Só que a parte humana A parte de comunicação A parte de motivação A parte de Realmente fazer a coisa fluir É muito mais importante E aí O que acabei fazendo foi Montei uma empresa Falei assim Eu não vou mais Me colocar Na posição de entrar Porque eu estou fazendo Estou criando ruído Certo? Estou criando ruído Estou fazendo bagunça Lá dentro E aí o que eu fiz Criou uma empresa Que se chama Teamware E com o propósito De mudar o mundo Um time por vez Certo? Isso foi em 2004 2005 E a partir daí Penei um ano Não conseguimos vender Nada para ninguém O pessoal falava assim Desenvolvimento de software Melhor Ah, a gente gosta disso daí Desenvolvimento de software É MPSBR? Não É SMMI? Não É RUP? Não É PMI? Não Ah, então não quero Certo? Se não for nenhuma Dessas coisas aí Então eu não quero E a gente penou um ano Tentando fazer Mudar a cabeça dos gestores A gente não conseguiu Lendo um livro Um livro de Maquiavel Se chama O Príncipe Certo? Lá tem uma estratégia Fala que uma nova ordem Para ela ter maior sucesso Ela precisa Não depender do favor do rei Ela precisa Estar armada Certo? Então O que eu fiz? A gente começou O primeiro post Que eu fiz No blog da empresa É Você é um recurso Ou uma pessoa? Certo? Comecei a recrutar Gente que estava De saco cheio De como a coisa Estava indo Certo? E aí Em alguns anos Nesse primeiro ano A gente conseguiu treinar Quase uns 500 600 pessoas Sobre como mudar A empresa Como mudar A forma como a gente Desenvolve o software Sem falar nada Para ninguém Abaixo dos gestores Certo? A gente chama isso Implementação Stilt Certo? Ninguém está vendo Ou seja Não fala de Agile Não fala disso Não fala de nada Entrega a porra do software Certo? É isso Então Desculpa o palavrado Mas Então Bom De aí para aqui Então já mudou Bastante a coisa Depois que a gente Começou a fazer isso A gente Treinou um cara Lá no Rio Da Globo.com Há uns 7 anos atrás Daqui a pouquinho Treinou 4 Daqui a pouquinho Treinou 300 200 Daqui a pouquinho Então a gente Começou a fazer isso Daí Uma abordagem De mudança Mudança De change agent De mudança De agente de mudança E aí hoje a gente Está ajudando Empresas grandes E também Empreendedores Bom O que vocês acham? Uma pergunta Uma pergunta aí Falar uma perguntinha aqui Vocês medem com o software Né? Você desenvolve o software Né? Beleza? Uma pergunta simples Alguma vez Em algum projeto Algum requisito Alguma vez mudou? Em algum projeto? Mudou? Mudou? Tá O que é a primeira coisa Que você como um bom desenvolvedor Um bom início de um projeto O que o pessoal te fala? Qual o primeiro passo para fazer? O pessoal de gestão de projetos Fala para fazer O que? Fala mais alto aí Solicitação de mudança Não, no início do projeto Análise dos requisitos Qual que é o objetivo? Levantar os requisitos Ninguém te pede para fechar o escopo, não? Não? Ó, levanta o troço Vamos fechar o escopo Vamos levar Definir os requisitos E fechá-los Ó, é isso que você pediu Certo? Não é isso que o pessoal fala? Tudo bem? Então, o que a gente faz? A gente fecha o escopo Sim? Ótimo Só que tem um problema, certo? Pelo que eu entendi Vocês me falaram Que na realidade Não no livro Na realidade O que acontece É que os requisitos mudam Certo? Beleza? E a primeira coisa Que você tem que fazer é Fechá-los, né? Fechar o escopo, né? Deixa eu entender Não entendi muito claramente Então, a gente está fechando o escopo Para Tentar que as coisas não mudem, certo? E aí a gente consegue E elas não mudem? Não, né? É engraçado, né? Bom, primeiro dilema Os requisitos mudam Os usuários sabem exatamente Do que precisam O que vocês acham? Os usuários sabem Se você for agora Comer Você sabe exatamente O que você quer comer? Quando você O usuário De um restaurante Chega lá Será que você não é influenciado Por algumas situações? Você tem uma ideia Hum, peixe Alguma coisa assim E aí de repente Você chega lá E de repente O que acontece? Vê um outro prato E muda, certo? Graças a Deus Que os restaurantes Não fecham escopo, né? Você já imaginou? Sacanagem, né? Falar assim Deixa eu fazer um change request Para o senhor A gente vai precisar Cobrar o prato anterior Que o senhor imaginou E esse aqui também Porque o senhor mudou de ideia, né? Por que que não acontece isso Com restaurantes? O que que vocês acham? Hã? Pode mudar? Mas por que que pode mudar? Hã? Não tem custo a mudança? Sim O que mais? Mais alguma? Mais alguém? Hã? Busca a satisfação do cliente O que mais? É rápido para entregar O que mais? Mais alguém? Alguma coisa? Eles estão preparados Para servir esses outros pratos, né? O que mais? Tem várias opções Mais alguém? Ainda vocês não falaram Por que que os caras podem Tudo bem Todas as coisas fazem parte Mas Os caras podem Vamos lá Vamos tentar entender Por que que isso cai? O que que vocês acham? Será que eu consigo fazer isso aqui? Não Vamos lá Por que que isso cai? Por que que isso cai? Hã? Lei da gravidade, né? Isso explica Mas não fala Por que que ele continua caindo Por que que continua caindo esse troço? Hã? O que que está na minha influência? O que que eu estou fazendo Que faz ele cair? Hã? Eu estou levantando, não é? E depois estou soltando Certo? Então A gravidade A gente vai tentar Que ela não exista As mudanças também não Certo? A gravidade existe Uma força da natureza Certo? As mudanças também são Força da natureza Então o ponto O que que eu faço? Como seria impossível De haver mudanças? O que que vocês acham? Por que que acontecem as mudanças? O que que vocês acham? Por que que acontecem as mudanças? Hã? Ciclo evolui Gente tem novas ideias Né? O que mais? Por que que há mudança? Hã? Isso Gente, pode gritar Pode deixar a faca Aqui também Não sou o único Tem microfone aqui? O problema vai ser jogar Para vocês, né? Calão que Bom, vamos lá Tem microfone aí, não? Bom, o que mais? O que que vocês acham? Que outra coisa pode dar mudança? O cliente não sabe o que quer O que mais? O negócio muda A estratégia muda O produto muda O meu entendimento muda Certo? Tudo muda Tudo vai emergendo Certo? Agora Por que O restaurante consegue fazer isso E a gente não? Qual que é a diferença? A diferença é Que o restaurante Ele não te pede Seis meses antes Nem uma semana antes Nem um dia antes Para você definir O que que você vai pedir Vai comer de aí um dia A única coisa que muda É aquilo que foi definido Então se vocês querem Que não haja mudanças Não defina Certo? Ou seja O que a gente foi ensinado A fazer É Tentar prever Uma coisa que é Provavelmente a gente erre Sim? Tem uma coisa que se chama Cone da incerteza Qualquer livro de estimativa De software Vai mostrar isso aqui Um projeto de um ano Vai variar entre 400% E menos 75% Ou seja Qualquer projetinho de um ano Vai estar entre 3 e 4 Beleza? 3 e 4 o que? Entre 3 meses e 4 anos Tudo bem? Isto que diz A nossa indústria Nesse momento Hoje Qualquer livro de estimativa Vai te mostrar Isso que se chama Cone da incerteza E nesse momento É o momento Que a gente menos sabe Se a gente for Definir aí O que que vai acontecer Vamos garantir Que a gente vai Se atrapalhar todo Então o cara falou Peixe E aí o cara vem E fala churrasco Aí a gente fala Pouca Cara Como que você muda de ideia Fica caro você Mudar de ideia Fazer pão Faz que nem um restaurante Não pergunta Tem uma coisa que aconteceu Nos décadas De 1950 Com uma empresa Sim Chama Toyota Vocês já ouviram falar da Toyota? Sim O que que aconteceu com a Toyota? Toyota queria Era uma empresa Um grupo de teares Teares Os caras tinham Teares Eles faziam teares automáticos Sim E eles queriam entrar na área De carros Queriam vender carros Em Japão Fabricar carros Em Japão E aí o que que eles viram? É impossível a gente Ter a quantidade de maquinária A quantidade de equipamentos A quantidade de jeerros A quantidade de coisas Que os americanos tem Cada linha de montagem Você tinha a Ford Por exemplo Você tinha a Ford Você tinha a Ford Que tinha Para cada carro Tinha uma linha de montagem Uma fábrica Aí o que que eles bolaram? Bolaram um sistema Uma forma de produzir Carros Certo? Não software Carros No qual eles Não precisavam Decidir Sim? A GM e a Ford Tinha que fazer o que? Falavam assim Olha esse trimestre A gente vai vender Cinco mil carros Roxos Certo? Ah esse trimestre A gente vai decidir E isso faziam planejamentos Certo? A Toyota fazia Uma coisa diferente Ela criou um sistema De produção Onde o cara Entrava pela porta Da loja Comprava um carro E no momento Que comprasse o carro Se criava uma ordem De produção Para repor o carro Comprado Certo? Parecido com Um restaurante Certo? Então o que que Acontece? O que que vocês acham? O que que é mais preciso? O planejamento De três meses Baseado no modelo E baseado na O cara Jurou em DP juntos E assinou O documento Lá Que vai vender tanto Ou o cara Entrando pela porta E comprando um carro real Qual dos dois É mais preciso? O que que vocês acham? A realidade Sempre é mais precisa Do que qualquer previsão Certo? Isso se chama Modelo Just in time Just in time Lean Toyota Ok? O que que a Jail tem a ver com isso? Oh, os requisitos mudam Mudam o tempo inteiro O problema É você ter impactos Sim? Não é porque o cliente Porque o usuário É um Não, um besta Vai falar outra coisa Um besta Certo? Não é porque o cara Não sabe decidir É porque a gente Não sabe entender Que a natureza Desse processo É assim Tudo bem? E aí o que Acabou acontecendo É que a gente Acaba criando O problema Então os usuários Não sabem exatamente O que precisam A gente quando É usuário Também a gente Não sabe Os requisitos são claros Se permitem Mal entendidos O que que vocês acham? Eles são claros? Não, né? Quanto mais detalhado O requisito é O que que vocês acham? Um documento de De uma página A um documento De 50 páginas Qual é mais claro? O que que vocês acham? O de uma, né? Só que mesmo assim Vai ter problemas, certo? O que que o pessoal Normalmente faz? Entra nos A gente chama isso de É um ciclo vicioso, né? É um Não é virtuoso, né? É vicioso, né? E aí o que Acabou acontecendo Vai começando A colocar mais detalhes E mais detalhes Para tentar resolver a coisa Só que tem uma coisa Que se chama Teoria da comunicação Que fala o seguinte Quanto maior informação Menos comunicação Certo? Então quanto mais É menos Sim? Se colocar mais detalhes Mais coisa Já era Você vai ter menos comunicação E a comunicação Dos problemas Em software Então quando a gente estima A gente consegue estimar certo O que que vocês acham? Alguém já te perguntou Aquela pergunta Fatídica Qual que é a pergunta? O que que vocês acham? Quando se vai entregar? Quando se vai entregar? E aí você dentro Fala assim Hum Tem que ter uma resposta Aí você fala assim Resposta padrão Para projeto É seis meses Resposta padrão Para tarefa É Uma semana Aí você fala assim Uma semana E aí Aí fica por isso Mas você não tem ideia Bom Os planos São sempre executados Como foram planejados O que que vocês acham? Graças a Deus Que não Pois se o cara Executou exatamente E as coisas mudaram E tudo Então a gente vai chegar Em outro lugar Tomara que os planos Mudem Tomara que os planos Não sejam executados Como foram planejados Qual que é o problema disso? Provavelmente os caras Planejaram uma coisa Depois entra em modo De caos Certo? Não está gerenciado Não gerenciam isso Direitinho Então beleza Não tratar corretamente Esses problemas Podem causar Estresse desnecessário Tudo isso aqui São sintomas Sim? São todos sintomas Não são doenças O problema É tratar sintomas Beleza? Então quando a gente Trata um sintoma Ah, o requisito muda Então o que que eu faço Para resolver isso daí? Pede para o cara Que demandou Assina com sangue Né? Assina com sangue Pronto Resolvemos o problema Certo? Resolvemos? Não Adiamos E transferimos A responsabilidade Certo? Quando a gente Transfere a responsabilidade E adia As coisas ficam Melhores ou piores Depois? O problema fica Menor ou maior? O que que vocês acham? A gente vai estar Bem fodido lá na frente Certo? Mas por enquanto A gente vai Vivendo Então Não adianta ficar Tentando Resolver sintomas Não Precisamos Atacar a doença Mas para atacar a doença Precisamos saber Qual é ela Sim? Qual é ela? Uma delas é justamente A ideia de que A ideia que A gente acha que vive Num mundo Meio newtoniano Certo? A gente Foi educado Nos últimos 100 anos Nesse paradigma Mais newtoniano Sim? Uma pergunta Essa mesa aqui Se move sozinha Ele é um objeto animado? Ou ele não é animado? E nesta perspectiva E nessa perspectiva Ele parece Que não se move Coloca um microscópio eletrônico E vê se os elétrons A que velocidade Estão se mexendo aqui Esse trouxe Uma bagunça Certo? No nível quântico Esse negócio aqui É um monstro Um monte de coisa Está se mexendo Numa velocidade É gigantesca Certo? De forma probabilística Certo? Quase que caótica Certo? Mas parece inanimado Certo? Então o ponto É a mesma coisa Em software A gente compreendeu Que Para ter uma coisa Controlada E tudo Que não se move Ou previsível Etc A gente precisa Deixar variar Sim? Como num mundo quântico Sim? É numa certa Contexto Certo? Então O trabalho Dos developers Cara É uma zona Em agile Você vai ver que O trabalho Do pessoal Como as caras planejam Como as caras executam É uma zona Vocês já viram Pessoal O time é bom 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 mesmo Em frente De um quadro Conversando com post-its Não? Vocês viram já Algum time Assim? Sim? Se for organizado É porque eles ainda Não são ágeis Se o pessoal Ficar Não pô Não sei o que Vou fazer Os caras estão Em troção Realmente estão Funcionando bem Certo? Tem sinergia Se for Não Eu fiz isto Hoje Falando para o gerente Fiz isto aqui Fiz isto aqui Não sei o que Está muito organizado Para o meu gosto Então tem que ser Então tem que ser Meio maçona É um caos Está na borda Do caos O bacana é que Com uma mesa Parece que a coisa É organizada Certo? Beleza? Se você for entrar E medir lá embaixo No nível do átomo Do elétron Você vai ficar maluco Certo? E é isso que a gente Ficou tentando fazer Nos últimos 30 anos Bom Que tipo de melhorias O pessoal Que começou a adoptar Quem já usa Agile? Quem já usa Agile No seu dia a dia? Legal Então a gente tem Alguns Algumas das coisas Que foram Alguns coisas que Alguns dos efeitos Que o pessoal teve Alinhamento Subjetivo ETI Negócio 22% Do pessoal Sentiu uma melhoria Significativa 44% Uma melhoria Somente Então estamos falando 66% Entre melhoria Significativa E melhoria Entre o alinhamento Dos objetivos ETI E de negócio Ou seja Antes Esses caras Basicamente O pessoal De negócio Imagina Uma quadra Uma quadra Certo? Tem uma Uma quadra aqui E tem um Como que chama isso aqui? Futebol Como que chama? Aqui e aqui Campo E tem o que? Aqui e aqui Hã? Trave É Trave não Né? Trave? Você chuta Para a trave Ou você chuta Para o gol? É o gol? É isso que chama gol? Ok, gol Então basicamente A ideia Mais uma É a seguinte O pessoal De TI Estava chutando Para lá Achava que o gol Era para lá Certo? Pessoal de negócio O gol Era para lá Certo? Então Desalinhamento Desalinhamento Para onde A gente tem que chutar? Redução De risco Do projeto 17 mais 55 Redução Do time to market 20 mais 51 Aumento A qualidade Do software 24 mais 50 Melhor O modelo Do time 20 mais 54 Aumento Da produtividade E capacidade E capacidade De mudar Prioridades Agora Te faço Uma pergunta Parecem Algumas coisas Bem esquisitas Aqui Quando você Quando alguém Muda uma prioridade Num projeto O time Gosto Fala assim Nossa Que bom Que você mudou De ideia A gente A gente Estava esperando Isso daí O que o time Faz? Como o time Se sente? Bem ou mal? Mal, né? Mas por que Que a gente Consega mudar Mais de prioridade Sim? Mudar mais Não menos Mais de prioridade E há uma melhora Na moral Do time Por que Que eles gostam De mudar De prioridade? Tem alguma coisa Esquisita, certo? Agora Outra pergunta Quando Você vai perguntar Para alguém Você tem Vai usar o software E encontra um defeito Certo? Aí você vai Perguntar O time Por que Que esse defeito Está aqui? O que aconteceu? Por que Que está com baixa Qualidade Esse produto? O que Que os caras Te falam? Normalmente Qual que é a primeira Coisa Que eles não tiveram Que se tivesse Mais daquilo Eles conseguiriam Ter um software De maior qualidade O que Que faltou? Ou seja Tempo, certo? Primeira coisa É tempo, certo? Só que Olha só Redução Do time To market E aumento Da qualidade Do software Você percebe? Então É menos tempo Não é mais tempo Agora Com Agile A gente tem Menos tempo Sim? É bem legal Bem legal A gente vai mostrar Um vídeo aí De uma galera Bem legal Que faz Coisas Milaculosas Vocês já imaginaram Um projeto Que demora 48 horas? Não? Desde o início Ao fim Tem uma galera Que é foda Então vou mostrar Esse vídeo Vocês vão gostar E que mais? Redução do time To market Aumento A qualidade Quando a gente Tem Quando a gente Vai trocar As rodas Do carro Vou numa Vou numa Como que chama? Borracharia Né? Quanto demora Mais ou menos? Meia hora Uma hora Beleza Quando um carro De Formula 1 Entra Num box Quanto demora Para tocar Os 4 pneus? 5 segundos? 8 segundos? Né? É rápido? 2 segundos? Caraca Uma pergunta Qual dos dois Tem mais velocidade? Formula 1 Certo? Mais rápido Qual dos dois Deveria ter mais qualidade? Formula 1 Se o cara Esquecer alguma coisa Já era Certo? Então para a gente Andar rápido Desenvolvendo o software A gente tem que andar Com muita qualidade Senão se atrapalha tudo Certo? Então qualidade É uma das coisas Que a gente presta Muito na Agile Bom Quem que está usando Scrum e Agile? Um monte de gente Essa aqui é uma coisa velha De 2009 Se não me engano Aqui no Brasil Quem que está usando? O IG A Zap O UOL A Nokia A Ericsson Assim Que são clientes nossos Só que são clientes nossos Tem esse monte de gente aqui Tem mais gente ainda Tem a A Natura Que está usando agora Tem a CIT Tem o TCT Estava aqui Essa semana passada Estive lá em Brasília Semana que vem também Eu vou estar em Brasília Ajudando o pessoal Vocês já ouviram falar Paradigma de gestão Sim Eu chamo gestão 1.0 Verso gestão 2.0 A maioria das nossas suposições Sobre negócios Tecnologia E organizações Tem pelo menos 50 anos Melhorou o áudio? Melhorou, né? Pô, sofrendo Vocês aí Não reclamam, né? Então beleza Tem pelo menos 50 anos Estão obsoletas Certo? Essas suposições Têm sobrevido A seu tempo A gente está Como resultado Estamos pregando Ensinando E praticando Políticas Que estão cada vez Mais desalinhadas Com a realidade atual E são contraproducentes Eu, nos últimos 10 anos Me propus Contribuir Assim, tive uma crise Logicamente Ser demitido 3 vezes Em 6 meses Tem que ter uma crise Certo? Eu tive a minha crise E dessa crise Saí com o seguinte propósito Falei assim O que eu posso deixar? Aquela O Itaú Ávito Fala um pouquinho disso Qual que pode ser Meu legado? E eu falei Olha Eu comecei a empreender Como moleque Como moleque Com 14 anos 13 anos Já estava Já estava Empreendendo Então eu acho Que eu posso deixar Alguma coisa Ter uma carreira Para fazer E ajudar A desenvolver Um pouco A parte do empreendedorismo Por outro lado Eu tenho a questão Da gestão Sim Que eu acho Que também Eu tinha uma visão Eu tenho uma visão Um pouco diferente De como A gestão Precisa ser Para essa nova era De trabalho Basado em conhecimento A gente Hoje temos fábricas De gente pensando Certo? E gente pensando Não é gente Apertando o parafuso Sabe? Aquele filme Do Chaplin Ainda estamos Gerenciando Como se fossem Os caras lá Do Chaplin Certo? Hoje Tempos modernos Estar tão atual Como em 1940 Quando o Chaplin Fez esse filme Então Acho que isso também É uma coisa Que me molestava Profundamente Então Eu acabei decidindo Impactar De alguma ação Influenciar De alguma forma A questão do empreendedorismo A questão de gestão A questão de gestão Eu acabei fundando Uma coisa que se chama Jail Brasil Um fórum No Yahoo Hoje tem bastante gente A gente fez bastante bagunça Para tentar mudar O cenário De TI Há dois anos Me propus três coisas Influenciar Gestão Na área de conhecimento E desenvolvimento de software Empreendedorismo E educação São três coisas Que eu De alguma forma Tenho alguma coisa Eu acho Que eu tenho alguma coisa Para contribuir Para a sociedade Uma visão diferente Do que os últimos Cem anos A gente teve E aí então Há uns Oito anos Uma coisa assim Começar a funder Essa empresa Para trabalhar Isso daqui Hoje a gente conseguiu Mudar o mundo Uma empresa por vez Então pequenas Empresinhas A gente conseguiu Fazer um impacto aí Há dois anos atrás A gente começou A trabalhar com Funder uma coisa Que se chama Startup Brasil Para justamente Começar a ajudar Empreendedores Porque se você for Pegar hoje O que o Sebrae Está falando Aqui no Campus Party O discurso mudou 180 graus Graças a Deus Certo? O ano passado Estavam falando Em plano de negócios Por exemplo O que é um plano De negócios? Para software É exatamente igual Que um documento De requisitos Exatamente o mesmo problema Certo? Um monte de coisas Que não sabemos Se são verdade ou não E outra coisa interessante Na área de educação Eu saí da escola Com 12 anos Então eu sou Meio que um autoridata Aí eu coloquei Meus filhos também Para sair da escola É uma nova coisa Que também é interessante Para Por quê? Porque acho que Tem um probleminha Que a gente tem Na educação Que justamente Vocês viram Aquela palestra No TED Do Ken Robinson Tem uma palestra Que fala assim Eu solicito Para vocês Darem uma olhada Fala assim Por que as escolas Matam a criatividade? Sim? E o problema Que a gente tem Nos próximos 50 anos 20 anos A história Vai ser criatividade A história vai ser Não convergir E ficar sentadinho Fazendo a mesma coisa Como era Industrial Apertando parafusos E se Aprendendo a questionar Aprendendo a criticar E aprendendo a criar Novas ideias Certo? A pensar fora da caixa Não dentro da caixa Isso que vai ter mais valor Nos próximos anos Mas por enquanto A gente está lidando Com esse negócio aqui No início do século Você poderia ter Um forte De qualquer cor De que seja Preto Certo? Tudo bem? Ele não muda Não é? Era isso Que fazia bastante sentido Não é? Então você tinha Um produto Sem variância nenhuma Aí tinha mais ou menos O seguinte problema Os caras recebiam Um monte de funcionários Caras que estavam No campo Caras que estavam Viam da Polônia Exiliados Etc E aí esses caras Recebiam 15 minutos De treinamento Olha só O cara vai ter que fazer o que? Olha fixo Certo? Olha fixo Olha fixo Aqui Olha aqui Pronto Você está treinado Certo? Esse é o teu trabalho Tem que ter Tem que ter mim Certo? Aqui E outro fala assim Por e-mail Olha eu acho que isso aqui É o FAI E aqui vai ter um FAI E aqui vai ter um FAI Certo? Aí o outro entra O chefe fala assim Cadê? Quem está cuidando do sol? Imagina a situação Tentar compor uma música Por e-mail E cada um cuidando de uma nota Um absurdo Certo? Mas é mais ou menos O que a gente tenta fazer Então vamos lá O trabalhador 1.0 O cara que Era industrial Era um executor de tarefas Alguém planejava Taticamente por ele Sim? Alguém fazia Alguém planejava o trabalho dele Ele O papel que ele tinha Era executar Alguém revista o seu trabalho E alguém melhora a sua forma de trabalho Hoje quando eu vou numa empresa Eu encontro exatamente esse padrão Sim? Você tem O cara é Cara Como que chama aquele negócio? Fala assim Não sei o que Não sei o que Mas Quem tem juízo? Não fala assim Aquele negócio Como que é? Manda quem pode Obedece quem tem juízo Esse é o teu papel lá Certo? Você é um executor Alguém planejou Certo? Alguém revista O teu trabalho E alguém melhora O teu trabalho Na organização Estão separados Normalmente Esses papéis Certo? E se não estiverem Quando comecem a crescer E contratar gestores Provavelmente vão ir Para esse modelo aqui Qual que é o problema? O Peter Drucker fala Que é a mais importante De fato A verdadeiramente Única contribuição Da gestão No século XX Foi o incremento Do trabalho De 50 vezes Da produtividade Do trabalhador manual Na indústria Ou seja Esse troço Funcionou bem Para caramba Aumentou muito A ideia de facturar E fazer tudo isso Daí Aumentou muito A produtividade Qual que é o problema? O problema é Igual que Igual que Que Alguém que fica Viciado em jogo Certo? Por que que alguém Fica viciado em jogo? Vocês já se perguntaram Ou não? Por que que alguém Fica viciado em jogo? Porque o cara Ganhou uma vez Certo? Certo? Então O problema do éxito É que ele vicia Certo? Vicia E você acredita Que é A mesma fórmula Você vai conseguir Chegar na mesma coisa O problema É quando o jogo muda Você tentar A mesma fórmula Continuar tentando A mesma fórmula Que funcionou Em um contexto Agora não mais Agora a mais importante Contribuição Que a gestão Precisa fazer No século XXI É similarmente Incrementar a produtividade Do trabalho Do conhecimento E o trabalho Do conhecimento Vamos lá 4 Pro Vocês conhecem 4 Pro? Alguém se lembra Do 4 Pro? Cara velhinho Que nem eu Cara também velhinho Que nem eu 4 Pro o que que era? Sabe Veio O Como que chamava Aquela primeira planilha Se lembra? Hã? Lotus Antes da Lotus O que que tinha? Se lembra? Vicicalc Vicicalc Tinha o Vicicalc Teve o Lotus Teve Acho que teve o 4 Depois teve o Lotus Arrebentou Depois teve o Office Certo? O Speech Né? Era o Excel Excel Agora tem o Google Speech Né? Então Esses caras Do 4 Pro Era um time De umas 15 pessoas Como que era o processo Desses caras? Metade do dia Os caras ficavam Trancados numa sala Com comida Certo? Café Bolacha Coisa Não sei o que Batendo papo Com Post-its Com Quadro branco Batendo papo Metade do dia A tarde Codificavam Todo dia era isso Certo? Os caras Produciam 33 vezes 3.300% Acima Da média De mercado Em pontos de função Ou seja Os caras Irão Foda Certo? 33 vezes Mais Né? Ponto de função Do que a média Do mercado Se eu fosse um gerente Tradicional E visse esses malucos Fazendo isso O que que eu ia falar? Pô malandro Trabalha o dia inteiro Que vai ser 66 vezes Mais Né? Fica falando Né? Fica falando com o cara Aí Pó Né? Fica focado Foca Né? O que que vocês sabem Que é produtividade No nosso negócio? Digitação? A velocidade Na qual a gente digita? Ou a velocidade Na qual a gente Toma decisões Certas Talvez seja a velocidade Na qual a gente Toma decisões Certas E como Eu converso Com outras pessoas Modelo Etc Talvez eu consiga Aumentar A taxa Na qual eu Tomo decisões Certas Sim? Senão a gente Tinha que começar A contratar Analista digitador Certo? Analista Como que chama? Tacográfico Né? Tá Aí vai Escrevendo pra caramba Rápido pra caramba Então beleza Pra o trabalho 2.0 Pra o trabalho Bastar em conhecimento Eu acho que a gente Tem que ter um outro Perfil de trabalhador E outro perfil De gestão O trabalhador 2.0 Ele é um especialista E conhecedor profundo Do seu trabalho Ah, mas o cara É um moleque Tem 17 anos Vou tratar ele Como um especialista Fala assim Why? Você quer saber De CCS Da porra de CCS De negócio De PHP Não sei o que Da libraria Não sei o que Se você quiser saber Tudo isso daí Pra poder gerenciar O trabalho dele Então beleza Se não Você precisa Tratar ele Como um especialista O que que é um especialista O que que é um profissional Alguém que sabe Mais do que o cliente Por exemplo Um médico Sim Você vai no médico O que que você fala Não, faz aqui Faz aqui Corta aqui E faz aqui E me dá um Não sei o que E faz receita Um negócio Certo? É isso que a gente faz No médico Não, a gente faz o que? Vai lá e fala Oh, né O cara faz Espeta as coisas O que é Respira aí Ele te diagnostica Não é? Porque ele sabe Mais do que você Sobre esse assunto Por isso a gente chama É uma simetria Entre o conhecimento Do que o cliente E o profissional Tem Igual que um advogado Certo? A mesma coisa Certo? Um cara de TI O que que a gente faz? Faz o relatório aí Coloca o negócio aqui Faz o negócio aqui É isso aí Pronto Certo? Mais ou menos igual Que Mais ou menos igual Como eu falava assim Pô, né Diagnostica aí Dá uma receita Desse antibiótico aí Pra mim Vai Então o cara É um especialista Precisa ser tratado Como especialista Não estamos falando de Ah, precisa de uma cadeira Mais bonitinha Estamos falando de Questão de respeito Pela opinião Etc Lógico que também A gente precisa Ser profissional também Certo? Então tem um problema De um lado Mas também tem outro problema Do outro, né? Ele planeja Ele precisa planejar Praticamente O seu trabalho Certo? Porque em que consiste O trabalho De um projeto? Será que é Uma tarefa de 15 dias Que é levantar requisitos? Então o que você está fazendo agora? Eu estou levantando requisitos Aí você pergunta Para o cara Levantar requisitos Cara, às vezes A gente não tem que planejar Um pouquinho mais quebradinho As coisas Será que às vezes Eu não tenho o que Ler um livro Fazer uma reunião com fulano Fazer não sei o que Com o Beltrano Ler um capítulo Num livro Fazer uma prova de conceito Com tal coisa E listar um cliente Que tem um modelo Mais ou menos parecido Fazer não sei o que Certo? Um monte de coisa Certo? Se isso não estiver no project Quem que vai planejar Esse monte de coisa Que tem que ser feita? Ninguém, certo? Então a gente que tem que planejar Planejar taticamente O seu trabalho Executar Revisar o seu trabalho Porque é muito complexo Você A gente inverteu Tem uma coisa Na área jurídica Você tem uma coisa O ônus da prova Você normalmente é considerado Sim? Na área jurídica Você é considerado Inocente Até que prove o contrário Não é? Beleza? Em Agile A gente invertiu O ônus da prova A gente fala assim A gente já sabe Que é sempre Software Sempre é uma da merda Certo? Então como que é o negócio? A gente coloca Dá o código Mais o teste Que mostra A prova Que mostra Que o troço Funciona Como deveria Certo? A gente prova Que é O código Sempre é culpado Sim? Então a gente já mostra Dá o ônus da prova Certo? Entrega o código Mais os testes Que mostram Que está ok E aí depois A gente melhora O trabalho O ponto é Melhorar a forma De trabalho Quem tem que decidir E definir Como funciona O processo Não é O chefe Ou uma autoridade Ou um engenheiro De processo Ou um cara Que não se quer A gente entende E isso Muda completamente Sim? Quando o cara Que está envolvido Fazendo as coisas Ele começa A melhorar o processo Ele começa A dar pitaco Sobre o processo Ele tem autonomia Sobre o processo Vamos ver um vídeo? Chega desse cara Falando aí Vamos ver um vídeo Aqui Olha que legal Esses caras aqui Esses caras realmente Se divertem Fazendo software Está ligando? O SataDev é um modelo De desenvolvimento de software Em que a gente trabalha Durante dois dias Faz um produto Completamente funcional Nesses dois dias de trabalho A gente entrega Um conjunto restrito De funcionalidades Mas que resolvem Um problema Para um cliente Em dois dias Ele vai ter um sistema Funcional E pronto Para validar Dois dias, certo? Ou para apresentar Para o investidor Ou para já começar A usar e ganhar dinheiro A primeira etapa É a etapa Em que o cliente Apresenta O que ele quer Todas as ideias dele Tudo o que ele quer Para o negócio dele A segunda etapa É onde a gente faz Os desenhos Antes da gente falar De função Antes da gente falar De qualquer coisa A gente começa desenhando Aquilo que a gente espera Como tela E esse processo Você tangibiliza O produto Porque até então Ninguém sabia exatamente Que cara tinha E cada um tinha uma visão E tal A gente usa o desenho Em papel Como uma forma De comunicação Entre o cliente E nós Que somos desenvolvedores Depois da gente desenhar A gente apresenta Nessa parte agora A gente faz a apresentação Dos desenhos A gente pede Que os clientes Passam a apresentação Primeira E eles juntam Todas as telas Em uma única Dali o Rafael Já puxou uma coisa Do Business Model Generator Percebe que não é só Um desenvolvedor Alguém que está Respirando esse meio De inovação E startup Posteriormente a isso A gente pega Todas as telas E quebra em inúmeras tarefas A gente joga Um número de 1 a 8 Que representa O tempo que vai demorar Para desenvolver Aquela tarefa No final do dia Nosso cliente tem 80 pontos para escolher No somatório De todas as tarefas Até aqui Nós já tinha ultrapassado Em muitos 80 pontos O que é mais importante Para você? Então a gente ajuda O cliente a focar No número de funcionalidades Reduzido Mas que vai ajudar ele A ter as respostas Que ele precisa Para quem está empreendendo Só reunião com ele Já foi um grande ganho Porque de muitas ideias A gente punilou Estrangulou o escopo Do projeto De maneira a ele ficar Mais objetivo E ir lá Na menor unidade dele Depois desse dia de trabalho A gente parte Para dois dias de desenvolvimento E em cerca de uma hora Já tem alguma coisa no ar Para o cliente acompanhar Nesse projeto A gente tem o desafio De fazer uma venda O mais rápido possível Então a gente conseguiu Estimar três passos Para o usuário Onde ele pudesse Escolher um produto Específico Visualizar os dados Desse produto E efetuar o pagamento A gente consegue desenvolver Tão rápido um software Em 48 horas Porque a gente é foda A vantagem de desenvolver É rápido É que você consegue Já testar a sua ideia Do mercado Ou mostrar para um investidor Sem gastar muito dinheiro Na reunião do último dia De desenvolvimento A gente conversa com o cliente E apresenta tudo Que foi desenvolvido No âmbito geral Vocês gostaram do layout? Foi legal porque Entraram coisas além dos poucos Porque eles conseguiram Terminar um pouco antes Então eles puxaram os pontos E a gente ficou bastante feliz Por causa disso E eu lembro que a felicidade Dos sócios Foi uma coisa muito legal Nenhum cliente desistiu Depois da reunião Todos prosseguiram O desenvolvimento E mais que isso A gente faz uma pergunta final Estar feliz com o resultado? Todos satisfeitos E na verdade Todos muito felizes Eu recomendo A SharpDev Para quem tem uma ideia E quer vê-la criar forma Eu caminho Beleza, gente Então O que eu queria deixar Para vocês aí Falamos um pouquinho De gestão 2.0 Eu acho que hoje Vocês viram algum documento Que os caras estavam fazendo? Primeiro O que vocês acharam Disso daí? O que vocês acharam? Dá maluquice aí É mais ou menos Como a tua empresa faz? Não Não Não, né? Não é não, né? Pois é Ou seja Eu considero esses caras Como se fossem Atletas de software O cara não é qualquer um O cara é um atleta Basicamente A gente trata Eu trato esses times Como se fossem atletas A gente sabe Que existe capacidade Num cara Num time de software Para realmente virar um cara Um corredor de 100 metros livres Um cara realmente bom nisso daí Você tem que Só que existe necessidade de quê? Primeira coisa Comunicação Então a Jai promove comunicação Segunda coisa Provavelmente os documentos Acabam impedindo a documentação Quanto mais você colocar No papel documentar Sim O que vai acontecer? Mais lixo Mais estoque você vai ter Mais coisas definidas Você vai ter E mais retrabalho E mudanças Você vai ter Certo? Entregas pequenas 48 horas No Scrum A gente usa Uma, duas semanas Procurem aí Quem tiver interesse aí Procurem por Scrum XP Kanban São metodologias ágeis Que podem transformar Esse tipo de trabalho O pessoal que está usando aí Está usando uma coisa muito rápida Que se chama XP Na parte de engenharia de software Bom, consegui Consegui dar uma pincelada Sobre desenvolvimento de software Consegui não? Deu uma ideia diferente? Legal Precisamos fazer Que o desenvolvimento de software Seja legal Ok? Então por favor Quando você voltar para a tua empresa Não atrapalhe a moçada não Ok? Vamos tentar fazer Que o desenvolvimento de software Existe muito valor aí Eu conheço muita gente Que está querendo Sair da área de TI E montar uma pousada Porque não aguenta mais a bagunça Não aguenta mais a loucura E quando eu entrei para a área de software Eu entrei porque eu queria Eu curtia esse troço Certo? Era legal fazer isso Era legal você criar uma coisa Que outros usassem Certo? Então Se você quiser ter um cartório de software Beleza Tem metodologias que te permitem Ter um cartório de software Certo? Mas o que eu gosto de fazer É entregar valor Servir usuários Servir clientes Certo? Você entregar valor Acho que essa é a história de Agile Beleza gente? Obrigado 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 Obrigado